Música 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 Bom saque de Cardamelo, Junqueira 15 a 0 Música 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 Mais um voleio curto de Franco Ferreiro indefensável, Marreiro questionando a marca, mas o João já passou o pé, 30 a 15 confirmado, segundo game, segundo set, e segundo serviço, pifou a bola do Marreiro, estamos aqui, obrigado Adão, game point, para Melo, como diria a galerinha do Villa-Lobos, vamos Melo. Sete, sete. A devolução do Junqueira, o Ferreiro tentou se antecipar, acabou a bola tocando na raquete do Franco Ferreiro. O Melo ia na bola, mas o Ferreiro chegou antes, acabou tocando nela, tocou de raspão, e a dupla brasileira perdeu este ponto, 40 a 30 game points. Grande saque do Ricardo Melo, uau, espetacular. Marreiro mandou na grade, grande saque do Ricardo Melo sobre a linha, bem agulado, para fechar o game, um a um, no segundo set. Servindo agora, Davi Marreiro. 15 a 0. Bola longa de Ricardo Melo, 15 a 0, terceiro game do segundo set. Opa, opa, e agora? Olha o Melo defendendo tudo ali, olha. Olha o Melo defendendo tudo ali, olha, ir para fora, que pena. Que pena, mas defendeu duas balas espetaculares, nessa não deu. 30 a 0. Foi uma traulitada do Davi Marreiro. 30 a 0. 30 a 15. Bola longa do Davi Marreiro, 30 a 15. Mais uma vez, bola longa do Ricardo Melo, 40 a 15, game point. O local aqui do ginásio está novamente desprogramado, um a um no segundo set. E aí o Ricardo Melo acabou pegando mal na bola, a bola acabou saindo. Na lateral da quadra, game para Davi Marreiro e Diego Junqueira, 2x1 para a dupla estrangeira no segundo set. Os brasileiros Ferreiro e Melo venceram o primeiro set de partida, 6 jogos a 3. 15 a 0. Belo saque aí do Franco Ferreiro, bem angulado, Diego Junqueira tentou angular na devolução, acabou a bola saindo. Aqui na lateral da quadra, 15 a 0, sacando o Franco Ferreiro. Segundo serviço. Dupla falta. 15 iguais, quarto game, segundo set. Copa Petrobras, etapa São Paulo aqui na TV 8. Ferreiro pediu para o garoto ir para o outro lado da quadra, o garoto obedeceu, vamos ao jogo. Outra vez saquei um golado pelo Ferreiro e Junqueira falhando novamente. Essa saiu bem mais longe na devolução do argentino. E os brasileiros entraram no acordo ali da próxima jogada, vamos ver o que eles vão apontar ali para o espanhol. Segundo serviço. Só falta entrar o saque aí, né Ferreiro? Aê Ferreiro, e volê do Melo, espetacular, espetacular, ganha de bola. Boa jogada do Melo. 40 a 15. Volê angulado no meio dos dois adversários, fazendo ponto ganhador, 40 a 15. Duplo game point para a dupla do Brasil. Bem, Ferreiro Melo, dois iguais. Saiu por muito pouco, só bola do Junqueira, que é a devolução do gol, saiu aqui na linha lateral da quadra. Game para Franco Ferreiro e Ricardo Melo, dois jogos a dois. Segundo set. Primeiro vencido pela dupla brasileira, seis jogos a três. Sacando novamente, Diego Junqueira, da Argentina. Segundo saque. Que bola do Junqueira. Melo foi lá e pegou bem. Ferreiro tentou o volei. Ih, Marreiro. Nossa, Marreiro. Fala sério, bonitão. Opa, bonitão. Essa bola, galera. Fimba. Será que vai ter warning? Acho que por não ter saído, o Adão Chagas não vai dar warning para o Marreiro. Temos aqui 0-15, mas o Marreiro perdeu uma bola incrível na rede, né? Foi na mão dele. Por isso a irritação do espanhol. 0-15. Segundo serviço. Grande bola do Ferreiro. Ah, que pena. 15 iguais. Que pena, que pena. Ia matar o ponto Melo se não fosse a fita. 15 iguais. Finalmente o aspirador parou de aspirar. Vamos continuar com um pouco mais de silêncio aqui na quadra central. Segundo serviço. Para fora o vôleiro do Marreiro. Vou sair na profundidade 15 e 30. Saque do junqueiro ameaçado. Neste segundo set. Até agora, sem break points. Neste segundo set de partida. Saque apareceu sobre a linha. Subiu a rede o Ferreiro. O Melo também. E o do junqueiro disparou na rede. 15 e 40. Faz uma série de três break points aí. Três break points para a dupla brasileira. E segundo serviço. E segundo serviço. Quebraram aí o serviço do argentino junqueira. Vamos, vamos. Três a dois para a dupla do Brasil no segundo set. Ferreiro e o Melo venceram o primeiro set pelos seis jogos a três. Dois. O gozo. Cara. I do. Dois. Três. Meu Deus. Dois. 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 Tchau, tchau.